E hoje foi o último dia aí na fazenda da Vanessa, né? A Vanessa convidou vários ex-BBB, os amigos dela, é óbvio. E aí teve até Nizam, muita gente aí ficou até surpreso, mas ela era amiga, assim, logo no começo do Nizam. E aí ela convidou muita gente, vocês viram aí, foi o final de semana incrível. Nos comentários lá das postagens, só vem Nizam agradecendo, falando que o final de semana foi incrível. O Michel também agradeceu e os demais brothers também. Inclusive a Lady L, que amou aí a hospedagem, o carinho da Vanessa para com ela. Colocou ela num quarto lindo, ela foi muito bem recebida, brincou horror e se divertiu. E conheceu aí um pouquinho da mansão da fazenda aí da Vanessa. Então a Vanessa aí postou agora à noite. Os momentos que ela teve, fechou aí com tipo um futebol de sabão. Mas é improvisado com uma lona embaixo, preta, né, com bastante sabão. E aí teve também que tomar aí a cervejinha. Então teve toda uma dinâmica para finalizar aí, fechar com chave de ouro.